Música Olá, este é o Panorama IPEA. Os jovens estão atrasando seu ingresso no mercado de trabalho para buscar uma maior qualificação, mas eles continuam sendo os mais atingidos pelo desemprego. Os jovens estão mais sujeitos ao desemprego que os adultos. Em 2014, 15,1% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam fora do mercado de trabalho. Já na população com idade entre 25 e 39 anos, esse número era de 6,4%. Entre os mais velhos, de 40 a 59 anos, 3,5% estavam fora do mercado de trabalho em 2014. Em uma pesquisa do IPEA, os representantes do Subcomitê do Trabalho Decente para a Juventude foram entrevistados. Eles apontaram que entre as causas do desemprego na juventude está a baixa escolaridade, a ausência de qualificação e falta de experiência, a dificuldade de conciliar estudo com trabalho, a falta de informação sobre vagas de trabalho e a dificuldade de encontrar o primeiro emprego. Por isso, políticas públicas de redução do desemprego foram implementadas. Em relação à qualificação, as ações que mais contribuíram foram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, o Jovem Aprendiz e o Sistema Nacional de Emprego, o CINE. E para conversar sobre os jovens no mercado de trabalho, convidamos Ana Maria Nogales, demógrafa e professora da Universidade de Brasília, UNB, e Enid Rocha Andrade da Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA. Bom, bem-vindas, obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Ana, queria começar por você. O que significa para o Brasil o ingresso do jovem no mercado de trabalho, num momento como esse em que, nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente não vai ter uma quantidade de jovens como nós temos hoje? Pois é, nós estamos vivendo o que a gente chama de bônus demográfico. A população brasileira está passando por uma transição demográfica, um processo de envelhecimento muito rápido. Então, nós estamos num momento que nós temos o máximo de contingente da população jovem, tanto em termos relativos como em termos absolutos, propriamente dito. Então, a entrada dessa juventude no mercado de trabalho vai ter um impacto profundo no futuro, porque são esses jovens que vão garantir a produção do país. E nós estamos vendo em momentos de crise quanto é importante essa produção. Então, essa inserção no mercado de trabalho com qualidade, com empregos de qualidade, vai garantir a sustentabilidade, inclusive, da previdência no futuro e garantir que esses jovens que serão velhos, adultos e idosos, mais daqui a 50 anos, tenham condições de uma aposentadoria digna e tenham vida saudável. Certo. Renidia, quais que são as causas dessa maior informalidade no emprego dos jovens no Brasil? Então, acho que antes da gente explicar quais são as causas, é importante destacar que no Brasil, a gente costuma dizer que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, porque 60% dos jovens brasileiros já fazem parte da população economicamente ativa, quer seja procurando emprego, ou já vivendo um desemprego, ou já trabalhando e estudando. E a inserção dos jovens no mercado de trabalho, ela tem alguns desafios e algumas dificuldades. Por exemplo, existe uma alta rotatividade, a remuneração é menor que a dos adultos, a informalidade dos jovens no mercado de trabalho também é maior, há necessidade do jovem conciliar trabalho, estudo e vida familiar, ou seja, são desafios que precisam ser enfrentados. E aí, quando a gente fala quais são as causas da informalidade, elas são inúmeras. Então, a gente tem aí como os jovens brasileiros atravessaram o que a gente chamou da década perdida, as décadas de 80 e 90, onde o Estado investiu muito pouco em escola, em capacitação. Então, hoje a gente tem uma população de jovens ainda com baixa escolaridade, com precariedade na sua capacitação, com problemas de mobilidade para o primeiro emprego. E também, quando a gente pensa em uma causa bem vinculada a outro setor, que os jovens mais trabalham, então as pesquisas mostram que eles estão muito mais envolvidos no comércio e também em pequenas empresas, que são essas que têm mais informalidade, ou seja, eles trabalham, mas não têm carteira assinada. Então, é uma inserção precária. E Ana, essas questões, as questões de gênero e raça, elas também têm impacto na inserção dos jovens no mercado de trabalho? Sim. Então, você, a questão, principalmente, você tem uma distribuição desigual do emprego e da qualidade do emprego. Você pode ter uma... Isso depende da região, né, que você está analisando. Mas, por exemplo, se você vê as grandes metrópoles, a periferia das grandes metrópoles, geralmente, você tem uma população mais negra, que tem mais dificuldade de inserir com maior qualidade no mercado de trabalho. São os jovens que têm também os maiores desafios para a escolarização. Eles são, precocemente, estão fora do sistema educacional e não têm uma preparação. Enquanto a gênero, ainda que a gente tenha visto que as mulheres têm tido uma maior escolarização, elas completam, em maior proporção, o ensino médio, por exemplo, mas a inserção no mercado de trabalho ainda é desigual. A gente ainda percebe diferenciais salariais e de qualidade desse emprego. Certo. Morenid, as questões, as políticas públicas mais recentes, em termos gerais, em especial, as ações afirmativas, elas têm ajudado a reduzir as dificuldades que esse público, comentado pela Ana, tem de encontrar um bom emprego? Com certeza. Na medida em que as políticas afirmativas, por exemplo, políticas como o ProUni, do acesso à universidade, e mesmo o Pronatec, que você tem cotas, várias dessas nossas políticas, as cotas nas universidades, elas atuam dentro dessa perspectiva de você tirar, tentar promover mais oportunidade àquela população a qual tudo foi negado. Mas acho que bastante importante, nessa discussão, a gente colocar em pauta que a gente tem diferentes juventudes. Então, mesmo quando a gente coloca aqui sobre a taxa da informalidade, ela é muito maior para os jovens negros e mulheres. Então, eu me lembro de um dado que, enquanto para a faixa etária de 18 a 24 anos, a informalidade é em torno de 40%, para os jovens negros, ela já é 15 pontos a mais, 56%. Então, e aí na entrevista que nós fizemos com os membros do subcomitê da Agenda Nacional do Trabalho Decente, e quando a gente conversava, sobretudo com os jovens, pequenos empreendedores das centrais sindicais, eles eram bem assim, incisivos ao dizer, olha, não dá para culpar os jovens pela inserção precária no mercado de trabalho. Não é apenas os jovens, é toda uma discussão cultural e do desenvolvimento do país, né? De como a sociedade enxerga esse jovem. Toda uma herança. Toda uma herança que nós temos e que a gente tem que trabalhar em todos os aspectos. É por isso que políticas, toda política pública e programa que enxerga essa desigualdade, ela é muito importante. Daí eu sinto, sobretudo, essas nas áreas de educação e do trabalho. É onde a gente tem mais, realmente, que é na área de educação, né? Que são as ações de cotas, o ProUni. Perfeito. Ana, a formação e qualificação são determinantes, né? Fundamentais. Para a maneira como esses jovens vão ser inseridos no mercado de trabalho, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, são fundamentais, realmente, para que esse jovem ingresse num emprego de qualidade, num emprego formal e que tenha perspectiva de crescimento nesse trabalho, né? Que ele não sofra da grande rotatividade, a informalidade. É preciso investir na formação e qualificação. O que a gente vê, muitas vezes, é que mesmo que as políticas de acesso a universidades ou a outros cursos, como o Pronatec, né? Você amplia o acesso, mas não garante a permanência. Então, muitas vezes, a experiência da Universidade de Brasília, né? Temos indicado que programas que aumentem a assistência estudantil, que veja esse jovem ao longo desse processo de qualificação, de capacitação, são importantíssimas, porque existem muitos jovens, né? E a nossa grande parte, grande parte da nossa juventude está em condições de vulnerabilidade. Então, como a Enid comentou, a questão da mobilidade no espaço urbano, eles têm muito mais dificuldade de fazer, de chegar a essa escola, a universidade. E também, os professores, muitas vezes, não estão preparados para receber esse contingente, que tem mais dificuldade de captar, compreender conceitos, trabalhar conceitos. E essa mobilidade, muitas vezes, demora duas horas para chegar ao local de estudo, duas horas para voltar e vai para o trabalho à noite. Às vezes, nem consegue chegar. Então, é muito difícil, dificulta ainda mais essa capacitação. Então, nós temos que pensar também que não é só ampliar o acesso, mas garantir também a permanência e o sucesso nessa formação. Perfeito. Ora, Enid, até que ponto, na última pergunta, você mencionou essa questão, né, de não simplesmente culpar o jovem por essa situação. Até que ponto a gente pode dizer que uma inserção adequada do jovem no mercado de trabalho é fruto de uma política pública boa e até que ponto é fruto da própria iniciativa, do esforço do jovem, né? É preciso balancear bem essa questão, né? Pois é. Então, é uma questão bem, até, bem importante para a gente refletir. Eu penso, assim, que à luz do diálogo que a gente fez, né, com representantes dos empregadores, dos trabalhadores e governamentais, o que a gente pode afirmar é que há um esforço conjunto, né, no país para melhorar a inserção do jovem no mercado de trabalho. Quando a gente traz essa discussão e fala assim, olha, existe uma baixa escolaridade, baixa educação, né, problemas educacionais que impactam na baixa remuneração e na inserção precária, o que a gente tem que estar sempre refletindo é que não é a culpa, que muitas vezes, e aí na entrevista isso às vezes estava muito presente, não é culpa do jovem, ele é uma vítima, né, de um modelo econômico que o excluiu desses serviços e dessas políticas públicas. Então, hoje, quando a gente fala em políticas afirmativas, a gente está tentando corrigir uma injustiça social. E os dados mostram que a juventude é uma juventude que enfrenta o desafio, né, então, a maior parte, como eu te falei, 80% dos jovens de 25 a 29 anos, eles já são, fazem parte da população economicamente ativa, trabalham, estudam, cuidam dos filhos. Então, assim, é um, por isso que é bem, assim, cuidadoso a gente olhar que há um esforço no país, né, do diálogo tripartite e que o jovem enfrenta esse desafio, só que precisa mais. Perfeito, muito bem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso debate. Assista agora a matéria sobre o desafio do governo e da sociedade em oferecer melhores oportunidades de trabalho aos jovens. Clara Fernanda Sardeiro tem 18 anos e trabalha como jovem aprendiz há quase dois anos. O que as empresas mais pedem é experiência. E eu estou tendo a experiência e a qualificação do curso. Então, eu acho que vai ser bem mais fácil para poder entrar no mercado de trabalho. O desemprego entre os jovens é um problema constante. Diante disso, é necessário pensar em políticas públicas que garantam empregos atrativos com condições favoráveis. A maneira com que os jovens podem, então, exercer a sua atividade no trabalho é fundamental para o país. Não só porque eles significam uma mão de obra, né, o sangue novo, digamos assim, de todo o processo produtivo, né, As gerações entrando no auge da sua força física, como também, porque a maneira com que os jovens vivem a experiência do trabalho vai dizer muito a respeito da própria sociedade, certo? De como a sociedade se reproduz, né, se reproduz e pensa a sua organização social. A gente também tem que começar a pensar com mais cuidado, mais reflexão sobre que condições a sociedade oferece para os jovens exercerem esse trabalho. Bom, Enidia, as condições, né, para o ingresso do jovem no mercado de trabalho hoje são melhores do que algumas décadas atrás, né, a sociedade também está mais preparada, né, para receber esse jovem com o emprego formal? Então, acredito que se a gente comparar com décadas passadas, sobretudo com a década de 90, as condições, né, são muito melhores. Nós tivemos, inclusive, a partir de 2004, 2008, um grande desenvolvimento no país, que aumentamos, melhorou a inserção, né, do jovem, diminuiu o desemprego. No entanto, se a gente olha para a demanda da juventude trabalhadora, ainda falta muito. E aí a gente poderia citar, por exemplo, demanda, sobretudo, das jovens mulheres, né, por creches. Os dados mostram que a maior parte das jovens têm filhos, pela PNAD 2014, apenas um terço delas conseguem colocar os meninos em creche. Então, não há política, né, nas empresas para acolhimento, né, existem alguns programas governamentais, e aí tem um programa que é o Pro Jovem Urbano, que ele teve uma iniciativa muito interessante, que ele é de aceleração da aprendizagem, e aí, no decorrer do desenvolvimento do programa, observou-se que havia muita evasão. Aí foi olhar, e o problema era que as mães, que não vinham à escola, porque não tinham com quem deixar as crianças. Daí eles montaram uma sala de acolhimento para criança de 0 a 8 anos, e isso aumentou a frequência. Então, isso falta esse olhar para as empresas, né, então, eu digo que pode estar melhor em relação à década passada, mas quando a gente pensa ainda nos desafios, mobilidade, né, conciliar esses três aspectos da vida, então, ainda falta muito. Por exemplo, uma das causas da informalidade é a pouca informação que o jovem tem sobre o mercado de trabalho. Então, olha que importância que é. Então, até apareceu nessa entrevista, essa garota dizendo, olha, eu estou aqui fazendo um curso de qualificação, então, não podem dizer que eu não tenho experiência, porque aqui eu estou tendo experiência. Mas será que o mercado vai olhar isso como sendo uma experiência compatível para a entrada, né? Perfeito. E, Ana, as expectativas para a redução da informalidade entre trabalhadores jovens são boas? É muito difícil você falar nesse momento quais são as expectativas que você tem, né, um desemprego em crescimento e a volta de certas atividades, né, informais. Em pesquisa sobre o empreendedor individual, né, que é uma iniciativa de formalização, principalmente daquelas atividades que eram consideradas informais, e que essa política de formalização vai garantir uma certa seguridade social para esse trabalhador, o jovem tem mais dificuldade de colocar-se, né, de fazer esse empreendimento, justamente porque ele não tem essa experiência. Ele ainda é novo, tem, né, falta ali, né, esse acolhimento de falar, olha, você daqui, eu te ajudo e você vai seguir em frente, pode seguir sozinho. Então, o que nos preocupa, né, é que esse jovem, não entrando no mercado de trabalho, né, de maneira formal, vai uma informalidade, e cada vez mais se insira no mercado de trabalho, né, que é da violência, né, do tráfico de drogas, e que nós estamos vendo que esse, desde a década de 80, assola a juventude do nosso país e se espraiou, né, para todo o país, principalmente no Nordeste. Então, são desafios importantes que nós temos que ver, né, para a nossa juventude. Agora, Inid, de que forma o Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, né, que está em construção, de que forma ele pode ajudar, né, a melhorar a colocação do jovem no mercado de trabalho no Brasil? Olha, eu acho que o Plano Nacional da Agenda do Trabalho Decente da Juventude, ele é, assim, o grande, o nosso grande objetivo, não só a elaboração, a forma como ele vem sendo elaborado, que ele busca a pactuação, tripartite, trabalhadores, empregados e governo, para conseguir elaborar estratégias para quatro prioridades que estão na Agenda Nacional do Trabalho Decente, que é mais e melhor educação, inserção digna no mercado de trabalho, conciliação da trabalho, estudo e vida familiar e o diálogo social. Então, em torno dessas quatro prioridades, que também foram construídas por meio de consenso, há um subcomitê e que vem trabalhando medidas e políticas públicas e estratégias para a gente conseguir enfrentar esses grandes desafios. Agora, não é fácil, né, você ter numa mesa essas três partes, né, nem sempre se chega a um consenso, mas acho que não tem outra maneira num problema que afeta toda a sociedade. E também, dizer assim, da parte dos empregadores, quando a gente fala, assim, que eles estão ali, então eles mesmos reconhecem, ó, nós estamos aqui, não só pensando na juventude, mas também para eles mesmos, porque a eles interessa ter uma mão de obra mais qualificada, né. Perfeito, vão se beneficiar. Exatamente, a gente observa, assim, vários programas, por exemplo, a presença da iniciativa privada no Pronatec, então, assim, há, é um interesse, a gente diz assim, há um pacto, né, para melhorar a inserção do jovem no mercado de trabalho. Certo. E, Ana, quais que são hoje os principais desafios, maiores dificuldades para se aumentar a oportunidade, né, de inserção do jovem no mercado de trabalho, mas com um bom emprego, não um emprego qualificado e com proteção social também? Pois é, é, o que eu vejo é educação, né, você tem que ter uma educação formal, muito recentemente nós tivemos a ampliação da obrigatoriedade, né, do ensino médio, quer dizer, você, né, de 4 até 17 anos, hoje você tem que ofertar, é obrigação do Estado a oferta, mas ainda, né, a demanda é muito maior do que a oferta e a qualidade desse ensino ainda é bastante precário, ou seja, nós temos que investir nessa educação, numa educação de qualidade, numa educação que mostre a esse jovem, não somente, né, essa entrada ao mercado de trabalho, mas também o conviver na sociedade, né, nós estamos vendo uma, a juventude com muitos conflitos, nós temos presenciado, por exemplo, escolas, né, que no interior da escola você vê o conflito entre esses jovens, então nós temos que reduzir isso e mostrar, né, que é preciso viver em sociedade. E uma questão que a gente está começando, né, que vem cada vez mais trabalhando, é a questão da intergeracionalidade, quer dizer, famílias que têm, né, um certo desajuste familiar, né, têm precariedades, têm vulnerabilidades, os seus jovens vão crescer, e suas crianças vão crescer nesse ambiente, um ambiente muitas vezes marcado pela violência, né, bem mais hostil, a falta de esperança, tanto é que hoje uma das maiores doenças que a gente observa entre a juventude é a depressão. Então, essa é, você vê muitos jovens deprimidos, então, porque não tem esperança em encontrar o trabalho, não tem esperança em terminar os seus estudos, porque a vida não vai, né, ter mais nada do que, você, ele não vê, né, futuro naquela vida que ele tem. Então, porque ele está repetindo muitas vezes a experiência, né, dos pais, o pai pode ter tido uma morte precoce, né, então, famílias mais desajustadas, nós precisamos mudar isso, precisamos mudar, né. Preciso reverter essa situação. Essa situação, principalmente pensar na esperança para esse jovem. E, Nid, do ponto de vista das empresas, né, o que elas podem fazer para atrair mais essa parcela no mercado, essa parcela da juventude? Então, acho que, em primeiro lugar, ela precisa conhecer essa juventude, né, e daí eu acho que esse é o trabalho que nós fazemos no IPEA, né, o trabalho que as universidades vêm fazendo de mostrar a cara dessa juventude, seus problemas, seus anseios, porque, inclusive, tem algumas pessoas que estudam até a dificuldade dos jovens na sua primeira entrevista. Então, assim, aquele profissional dentro das empresas, né, precisa conhecer quais são seus anseios. É necessário proporcionar trabalho para que o jovem consiga conciliar, consiga trabalhar e consiga concluir os seus estudos, né. É necessário ofertar trabalho de qualidade, onde ele possa exercer a sua criatividade, se desenvolver internamente. Então, assim, e os empresários, os representantes dos empregadores que participam do subcomitê, eles sentem que até a participação no subcomitê já é algo que as empresas vêm fazendo, porque se dispuseram a participar de um diálogo. Então, é importante também destacar que eles vêm já participando de várias iniciativas, junto com os governos, mas eu acho que um olhar para as peculiaridades, para as diferentes juventudes, né, as dificuldades, os desafios, por exemplo, dos jovens rurais, dos jovens que moram nas periferias urbanas, da mobilidade, daqueles que não concluíram o ensino fundamental, que têm filhos, sabe assim? Então, a gente não pode falar o jovem de maneira geral. Então, acho que a empresa, pensando na sociedade como um todo, no desenvolvimento do país, no nosso futuro, tem que ter um olhar mais humano, né, mais humanista em torno desses jovens e oferecer melhores empregos e qualificação. Muito bem, bom, queria agradecer a presença da Enid e também da Ana aqui no Panorama IPEA. Obrigada. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri